Fala pessoal, beleza? Leandro Esteves aqui E a gente está aqui para começar o nosso episódio 4 Ok? E como eu tinha prometido no episódio 3 Vou falar um pouquinho sobre o que eu uso aqui para gravar esses episódios A guitarra, os pedais Vou mostrar para vocês o que acontece, como eu faço para capturar esse som Eu moro em apartamento, não posso microfonar o amplificador Senão tem que dar volume, os vizinhos vão querer me matar Então eu uso aqui um sisteminha que já já eu mostro para vocês Beleza? Então pessoal, as pessoas me perguntam muito sobre essa guitarra aqui Essa guitarra aqui é uma MV Uma guitarra MV fabricada pelo Luthier Marcos Vinícius O cara é incrível, faz instrumento assim que é inacreditável Eu tenho duas guitarras dessa aqui Eu tenho essa extrato e tenho uma Telecaster aqui também Que é muito legal Instrumento incrível Os vídeos eu tenho feito com a Strato Tem mais a ver com aquilo que eu estou passando para vocês Mas instrumento, gente, sensacional Não estou falando isso porque eu só endorse não É porque eu uso, mesmo que vocês estão ouvindo aí no vídeo O som, eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer Mas é um instrumento totalmente absurdo A ponte é uma Gotoh 510 Estarraxa com trava a Gotoh As picapes são da ponte é um SIR SIR SSV e dois V70 No meio e no braço É incrível Se você quiser saber mais desse instrumento aí Eu vou deixar o link aí Vocês chamem ele lá O Marcos Vinícius vai ter o maior prazer em falar com vocês Tudo sobre essa guitarra Vai passar o orçamento para vocês O que vocês quiserem E é realmente um instrumento assim Gente, só vocês tocando para ver A tocabilidade, timbre É incrível O instrumento é incrível Então, gente, é isso E eu vou mostrar para vocês agora aí O meu set que eu uso aí A forma que eu uso Está bem claro Isso não é um vídeo review Não é um vídeo review Eu não estou fazendo review de pedal Vou mostrar o que eu estou fazendo aqui Para tirar esse som Para mostrar para vocês Como que eu uso Como é que eu capturo isso É uma forma muito simples E dá super certo aqui para mim Eu moro em apartamento Eu não tenho a menor condição De eu microfonar o amplificador Eu tenho o amplificador aqui Eu quero falar nos próximos vídeos De um amplificador que eu só endorse Da Mougar Que é incrível também Esse amplificador Valvulado O maior sonsaço O maior sonsaço Vou mostrar para vocês também Um pouco desse amplificador Mas se eu colocar tudo no mesmo vídeo Vai ficar muito grande E a gente fica chato de assistir Então é isso Guitarras MVs Vou mostrar para vocês agora O setup Como que eu utilizo Para gravar essas coisas aqui Se você estiver gostando, gente Desses vídeos Se estiver curtindo Compartilhe aí com seu amigo Se tu acha que está ajudando você E pode ajudar outra pessoa Compartilhe aí Que vai ser muito bacana A gente levar esse trabalho Para muita gente Que esteja afim Sobre esses assuntos E o canal vai ter muitas novidades Muitas novidades E eu falei que seria 4 episódios Mas eu decidi fazer mais um Vai ser esse aqui Mais um episódio E depois vai ter uma surpresa Vou entrar ao vivo Para a gente bater altos papos Vou entrar ao vivo Para a gente conversar E vou fazer Na verdade Nosso quinto Vai ser o próximo Nosso sexto episódio Eu quero entrar ao vivo E falar sobre Bater papo Falar sobre sons Várias coisas Com todo mundo Ok Então se você tiver interesse Me mande um whatsapp Para eu já Cadastrar você aqui E mandar essas novidades Para você E outra coisa legal Está gostando desses vídeos Tem a notificação aí Clica aí na notificação Para você Assim que eu postar um vídeo Logo aparecer para você E você ficar por dentro E se quiser Receber novidades Mais e mais Dessas coisas que eu estou fazendo aqui Me manda um whatsapp Hashtag novidades Que eu vou cadastrar Teu número aqui Pode ficar tranquilo Que eu não vou Ficar enchendo o saco de ninguém Mas assim que tiver Alguma coisa legal Eu já mando aqui Direto para você O link que você já assiste Ok Então gente É isso Vamos lá Para o setup então Vamos lá Fala pessoal Beleza Então Vou mostrar para vocês Aqui um pouquinho Do que eu uso aqui Nos episódios Que vocês têm assistido aí Ok Então vamos lá O som clean Ok Tirar o reverb aqui Esse é o som clean Direto na placa de som Ok Direto na placa de som E antes de qualquer coisa Como que eu gravo direto Na placa de som Esse pedal aqui Aqui ó O Big Sky Aqui atrás dele aqui ó Que simula Um alto-falante Ok Ele simula um alto-falante Então eu deixo isso aqui Adicionado E ligo direto em linha E ligo direto em linha Se eu for ligar em um amplificador Por exemplo Aí não Eu não uso Tem que tirar Ok Mas se for ligar em linha Você pode ligar ele direto Na placa de som Que vai dar tudo certo Tem outras opções O Benning Aquele vermelhinho Que simula Simula falante Se não me engano Acho que é 4 de 12 E aqui tem esse A simulação aqui De gabinete Beleza Então O último pedal aqui É o reverb Tá meio bagunçado Esse set aqui Eu vou mandar pro Guitar Tech Dar uma arrumada Pra mim e tal Mas por enquanto Dá pra mostrar aqui O que eu quero mostrar pra vocês Tá Então primeira coisa A saída Meu último pedal É esse cara aqui É o Big Sky E tá simulando aqui Essa saída Ele é muito legal Por causa disso Né Na situação Você liga a simulação Vai tocar no lugar Onde o amp Deu ruim Ou o amp É muito ruim Você aciona isso aqui E liga direto em linha Né Resolve pra caramba Então Tudo que vocês vão ouvir aqui É saindo Passando por esse cara aqui Né Pelo Big Sky Que simula O Simula o alto-falante Ok Tá Então tudo que vocês vão Ouvir Tá sendo simulado por ele Né Como se fosse meu amplificador Ok Então vamos lá É Primeiro pedal aqui Que eu vou usar Vai ser esse cara aqui Que é o pedal DMT Ok Na verdade Vou mostrar pra vocês Como que tá entrando aqui O pedal Meu primeiro pedal O volume Segundo pedal É o compressor Mais booster Mas eu uso só o compressor Aí depois vem pro trio Overdrive Trio né Overdrive Da DMT Da DMT Vem pro pedal Handmade De um amigo meu Né O grande Que constrói esses pedais Aqui pra mim Então são dois overdrives Tá Então sai desse cara aqui Vem pros dois overdrives Vem pra distorção Vem pra distorção Mais pesada E aqui também eu volto Pro overdrive Aqui é um overdrive Que aqui tem um booster Eu gosto de usar ele Pra na hora do solo Pisar E ele Aumentar o volume Ok Dele vai Dele vai Pra esse pedal De modulação Que é o pedal Que é o pedal Da zoom Que na verdade Ele é um pedal Que tem muito efeito Diferente Eu tô usando ele Hoje mais pra Pra noise gate Tá Aqui Tem um pouco de ruído Aqui no apartamento Então uso ele Pra noise gate Dele eu venho Pro delay Do delay Venho pro reverb Tá Essa é a configuração Que eu uso aqui Isso é muito relativo Né gente Essa coisa de usar Você tem que tentar Ver a melhor opção Pra vocês Tá Mas o que eu uso É isso aqui Então vamos lá Pro som Ok Primeiro pedal Que eu vou botar aqui É o trio DMT Esse pedal aqui É muito legal Porque ele tem Dois overdrives E uma distorção Tá Então eu brinco De usar coisas Diferente aqui Né Então Eu vou mostrar hoje Praticamente pra vocês O que eu uso Pra gravar aqui Né Então vamos lá É o overdrive Que eu uso Né É esse som aí Ó É o overdrive Bem limpinho Pra Na verdade Aqui Esse pedal aqui Gente Ele é um clone Que a DMT faz Do Morning Glory O Tube Scream E o Angry Charlie Ele bota os três pedais Num só Tá E isso aqui pra mim Me ajudou muito Porque Na verdade Se eu quiser viajar Com esses três caras Isso aqui Eu resolvo minha vida É muito legal Esse pedal Tá Então aqui ó Primeiro cara É esse aqui ó Que é Esse overdrive aqui Foi o que eu usei Pros vídeos Todos que vocês viram aí Foi esse overdrive Junto com o compressor Ligado Que fica isso aqui Beleza Então esse aqui É o que eu usei pra tudo Tudo que vocês ouviram aí Aqui Aí eu uso o reverb Por exemplo Aquele som lá É sempre esse cara aqui Ok? Então vamos lá Continuar aqui Tirei o reverb Tirei o delay Só pra gente sentir o som do pedal Normal Então esse cara aí Todos os overdrives Eu gosto de usar Compressor Às vezes sim Às vezes sim Às vezes não Mas na maioria das vezes Eu uso Tá? Então eu vou te ligar O compressor aqui É com o compressor Vai dar um pouquinho mais de ganho É... Depois o Tube Scream Que é muito legal Também Característica do Tube Scream Mesmo Aí você bota um compressor Também dá uma pé Ok? Tirar o compressor de novo Então o Tube Scream Beleza? Aqui é uma distorção Mais pesadona e tal Esse cara aqui é um drive Um pouco mais pesado Que eu brinco na hora dos solos E às vezes quando eu quero um pouco mais de ganho Na hora do solo Eu posso empurrar ele com o Tube Scream Ou com o Angle Charlie Por exemplo Ele fica com bem mais ganho Na hora do solo Você bota um pouco mais de ganho Para prolongar mais a nota E essas coisas Então você pode empurrar com ele Ou pode empurrar também com esse cara aqui Beleza? Então é um drive bem legal Beleza? Então esse cara aqui é muito legal E é na verdade Meu terceiro pedal Ok? Eu sempre uso esses três caras juntos aqui Para algumas coisas Aqui é outro overdrive Eu tenho muito overdrive aqui Nesse board São um som totalmente diferente Eu acho legal ter essa coisa de drive Diferente É a modulação Quando eu quero Eu venho para cá E resolvo alguma coisa Mas isso aqui na verdade É um setup Que esse ano vai ficar em casa Eu não vou Eu vou diminuir Eu vou usar mais três ou quatro pedais Só para viajar Porque levar muita coisa é complicado Então esse cara aqui É o Handmade Que o amigo meu aqui do Rio de Janeiro O grande Ele faz para mim Ele é guitarrista do Saranda Terra Ferida Paulo Sérgio É um drive super transparente Você pode meter um compressor Se você quiser Muito legal Legal de fazer também uns acordes com ele Funciona bem com essas coisas Dos acordes também É bem bacana Né Então pessoal Vamos lá Muito bacana esse overdrive Tocar mais um pouquinho Para vocês sentirem o som dele Beleza Trocando aqui Eu não estou Gente Eu não estou Mostrando regular De pedal Isso aqui Não é um vídeo De review De pedal Estou mostrando para você O som que eu já uso Que eu já gosto de usar E para mim já resolve Aqui um outro overdrive O pedal aqui tem um pouquinho Mais de ganho Né Pode misturar É questão de se divertir Aqui São bem diferentes Um do outro Né Olha esse aqui Sacaram? Então seguindo aqui pessoal O próximo pedal É um pedal de distorção Né É Um pedal que eu só endorse É um pedal de distorção Que eu só endorse Que é muito legal Que é o Bad Wolf Lobo mal Distorção Muito da overton Muito legal esse pedal também Gente Um drive da pesada Nervosaço né Muito legal esse pedal Eu uso muito ele Uma distorção Muito quente Né Ele é muito nervosão Esse cara aqui É uma distorção muito legal Que você pode somar ele Para alguma coisa também Quando você bota um pouco mais De ganho Né Ele vem Né Na hora de um solo Esse aqui é um pouco mais de ganho Você pode dar aqui também Beleza Pedal muito nervoso Muito quente Saindo dele Eu vou para o Máquina Que também Eu só endorse Máquina da Santoni Tá Máquina da Santoni Que é maravilhoso Esse pedal também É um overdrive Com três níveis De 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 ganho Para você brincar Muito legal também Esse pedal Então vamos lá Né Tem grave Agudo Ele é muito bacana E ele Você até vai dando mais Além dele ter dois canais aqui Ó Dois canais Mais drive Bonito pra caramba O som Além disso Aqui você vai tendo mais drive Ó Ó Ó Ele é nervosão E aqui é um Mais leve Tem dois níveis De ganho Muito bacana Que você pode controlar Né Então você chega no overdrive Muito limpo Ou umas coisas mais Né Sujou mais aqui E aí E aí E aí E aí Então ele é Overdrive e distorção também Ele não é uma distorção pesada Mas você pode somar ele Com uma outra coisa que ele fica maravilhoso Adoro esse pedal também Eu gosto de tudo que tem aqui Por isso que eu uso tudo, não consigo deixar ninguém de fora Beleza Então é isso aí E agora vem os delays e os reverbs Os delays que eu usei Para essa Para essa aula foram Um delay de fita Um tape delay E aqui é esse cara aqui Né Muito bacana esse delay E o outro delay que eu usei Foi o delay Digital delay Para as colcheias pontuadas Botar aqui um delay certinho Ele já está programado com a colcheia pontuada Eu já programei ele com a colcheia pontuada Todos os delays já são programados Todos os delays já são programados Né Os delays já tem tudo programadinho Que aí quando entra a música Eu só pisar que já está tudo certo Beleza Então os delays que eu usei nos episódios Foram o tape delay Que é o delay de fita Né Se você não sabe o que é um delay de fita É bom lhe acionar uma pesquisada Nessa coisa dos delays Tem muito vídeo no YouTube Falando dessas coisas O que é um delay de fita É importante pesquisar gente Pesquisar essas coisas Quais são os tipos de delay Delay não é só repetição Ele tem os delays que são mais bonitos Outros Não é questão de ser mais bonito Mas é delay que vai funcionar Para determinada coisa bacana Ok Então são os dois delays que eu usei O digital delay E o delay de fita Então pessoal O reverb que eu uso aqui É um reverb de mola Beleza É um spring reverb Né Esse som que você acha muito Por exemplo Quando você for tocar num Amplificador tipo twin Né Um twin reverb da Fender Você vai sentir esse reverb De mola Beleza Então eu estou usando aqui agora O próximo É um hall modulado Né Um hall modulado Que é um reverb bem mais longo Que ele fica suando mesmo Que eu usei no nosso primeiro módulo Né Aquele reverb mais longo Eu uso um hall modulado Modulado né Conforme eu expliquei lá Tá como eu estou falando gente Isso aqui não é um review Não quero entrar em detalhes Review já tem muito na internet Então eu vou dar uma pesquisada Aqui Todos os pedais aqui Não é mais esse aqui Big Sky Tem maior galera explicando Esses pedais Né Então eu estou mostrando para vocês O que eu estou usando aqui Né Esse cara aqui é um Um hall modulado E aqui eu usei um Né Um de mola Um reverb de mola E um hall modulado Para as ambiências grandes Né Beleza gente Então isso aqui é o que eu uso Né Lembrando que eu saio aqui Depois de todo mundo Que vem para esse cara aqui Que é esse reverb Que eu estou simulando Uma Estou simulando Uma caixa aqui Na verdade Esse pedal Ele tem essa possibilidade De você simular Que eu acho que funciona Super bem Tá Muito legal Para mim resolve muita coisa Aqui dentro de casa Aqui eu moro em apartamento Eu não posso Eu não posso Microfone É um amplificador né Porque tem que botar ali alto Daqui a pouco os vizinhos Me matam aqui É Então simulo Ele aqui vai direto Para a placa de som Direto Esse cabo tem direto Para a placa de som Né E que já entra no computador Estou gravando Direto Depois eu vou fazer Outros vídeos Mostrando bem Que eu estou fazendo Essa coisa de captura Aqui Na verdade Já estou falando Isso aqui vai direto Para a placa de som Que está captando o áudio Então o efeito É esse aqui Se eu for usar isso aqui Esses efeitos Para amplificador Aí eu tenho que mexer Nas configurações De equalização Aqui como é placa de som Eu tenho que dar uma forçadinha Nos agudos Aqui Eu tenho que dar um bastante agudo Aqui porque Como não tem ajuste ali Eu tenho que ajustar o máximo Que eu puder no pedal Outro segredo seria pendurar Um plugin Um equalizador Lá Para você fazer as coisas Mas Como eu não estou pendurando Nenhum equalizador lá Então eu forço bastante Os agudos aqui Às vezes Para chegar no som Que eu quero Ok Então gente É isso Espero que você tenha gostado E Isso aqui é o que eu uso Né Na minha Nesses episódios Que a gente tem feito Ok Valeu rapaziada Grande abraço